Fala pessoal, finalmente estou de volta, depois de um pequeno atraso, mas estou aqui para encerrar definitivamente a série Campeões Sem Coroa. Terminar esse mistério, falar quem que é o primeiro lugar. Mistério assim nos lares brasileiros não se via provavelmente desde a próxima vítima, mas finalmente vou aqui desvendar. Eu estou brincando, todo mundo sabe, todo mundo está careca de saber quem que é o número 1, mas talvez vocês não saibam, por exemplo, as menções honrosas que eu vou fazer nesse vídeo, tá certo? Então vamos desvendar esse mistério já já, antes eu quero primeiro mostrar aqui, nesse maravilhoso PowerPoint, quais são os jogadores que apareceram nessa lista. Então vamos lá, são eles. Leonid Stein apareceu na posição de número 10. Efin Geller, Vasily Ivanchuk, Carl Schlechter, Michael Tigorin, David Bronstein, Harry Pillsbury ou Pillsbury, Akiva Rubinstein, Victor o Terrível, Koshnoi em número 2. E quem é ele, o número 1, certo? Esse mistério vai ser revelado em breve, mas antes eu quero fazer as menções honrosas. Eu vou fazer essas menções honrosas porque essa lista dos campeões sem coroa é uma coisa assim, é impossível você fazer uma lista de 10 jogadores que não foram campeões mundiais, certo? Uma lista aí de centenas de jogadores brilhantes, tá? E não se esquecer ou não deixar alguém de fora que, certo? Alguém achou que deveria entrar. Então eu vou falar alguns aqui e já correndo o risco de deixar um monte de fora dessa menção honrosa também, certo? Mas aí, julgando pelos comentários que eu li ao longo das séries, eu sempre ia lá dar uma olhada nos comentários e ver quem que você estava achando que ia aparecer aí na lista. Eu vou comentar alguns dos nomes, então vamos lá. Começando com ele, o grande Henrique Meckin, o nosso Mequinho. Um jogador brilhante, disparado, o melhor jogador brasileiro de todos os tempos. Um prodígio, um fenômeno, duas vezes campeão do torneio interzonal, tá? Agora, nessa lista de 10 melhores campeões sem coroa, não dá pra colocar o Mequinho, assim, a minha lista eu tentei fazer sem bairrismo, certo? Porque, na minha opinião, tem jogadores que se aproximaram mais do título mundial ou que, por termos de questão de longevidade ou pelo que mostraram no xadrez, mereciam estar na frente. Mas, o Mequinho, um jogador espetacular, tá? Meu ídolo, assim, desde criança, tá? Em seguida, vamos lá. Judith Polga, a melhor enxadrista de todos os tempos. Sensacional, jogadora de ataque, também prodígio. Ela bateu o recorde do Bob Fischer, sendo, na época, a grande mestre mais jovem da história. Um recorde que já perdurava muitos anos. Eu tive a honra de enfrentar a Judith em algumas ocasiões. Apenas uma parte da clássica que eu perdi. Jogador extraordinário, mas pelos mesmos motivos do Mequinho, por também não ter se aproximado tanto do título mundial, ela acaba ficando de fora da lista, mas fica aqui a minha menção honrosa. Depois ele, Bent Larson, um dos grandes ganhadores de torneio da história do xadrez. Mas, na década de 60, se discutia quem era o melhor jogador ocidental, se era Bob Fischer ou Bent Larson, tá? E o Larson, na verdade, ganhava mais torneios do que o Fischer. Inclusive, quando teve o famoso match da União Soviética contra o resto do mundo em 1970, um match que marcou a volta de Bob Fischer após quase um ano e meio de inatividade, o Larson exigiu que ele fosse o tabuleiro número um. Ele, Bent Larson, porque ele era o ganhador de torneios. E, por um dos grandes mistérios, assim, do xadrez, o Fischer, que sempre criava alguma confusão, concordou em ficar no tabuleiro 2, certo? Bent Larson também, jogador extraordinário, merece estar na lista. Em seguida, Ruben Fein, ok? Talvez menos conhecido para quem não está tão a pá da história do xadrez, porque ele parou de jogar, é um jogador também brilhante, foi co-campeão do torneio de Avro 1938, um torneio que tinha status de torneio de candidatos, assim, para o que é hoje, tá? Era mais ou menos ali... Estava claro que o campeão desse torneio seria o desafiante do Alecchini, tá? E ele dividiu a primeira colocação nesse torneio, ainda muito jovem, jogador fortíssimo também, e tinha potencial para ser campeão mundial, mas ele se dedicou à vida acadêmica. Depois, ele, Richard Hatch, também, um dos meus jogadores aí prediletos, não apenas pelo que ele fez no xadrez, tem partidas extraordinárias, ele é um jogador conhecido, por exemplo, por quebrar, em 1924, a invencibilidade do Capablanca, que já perdurava por oito anos. Diz a lenda que, quando o Capablanca abandonou, ouviu-se um grito no salão de jogos, começaram a gritar, Capablanca abandonou, porque ninguém acreditava que o Capablanca pudesse perder uma partida, e ele perdeu justamente para o Hatch, que era um gênio, assim, as composições, os estudos que ele fez de posições de xadrez, lindíssimas, muitas delas, assim, são brilhantes, e, infelizmente, ele faleceu muito jovem. E, para encerrar essa lista, Sigbert Tarrasch, o doutor, que foi, junto com o Lasker, um dos melhores jogadores do mundo, já nessa transição do século XIX para o século XX, e durante o comecinho do século XX, também foi um dos melhores jogadores do mundo, chegou a disputar um match de campeonato mundial contra o Lasker, no qual ele foi derrotado, mas aí ele já não estava no seu melhor momento, certo? E, realmente, houve um momento ali que, se ele tivesse jogado um match contra o Lasker, ele poderia ter vencido. Agora, ele acabou priorizando também a carreira dele, ele era médico, e, muitas vezes, em algumas ocasiões ali, quando ele tinha que jogar algum torneio importante, ou até durante as negociações com o Lasker, ele acabou priorizando a carreira dele como médico. Bom, todos esses jogadores merecem essa menção honrosa, jogadores muito importantes, com certeza. Tem muitos outros também que poderiam receber essa menção, esses foram os que eu lembrei. E, agora, finalmente, eu vou desvendar o mistério do campeão sem coroa. Bom, pessoal, só podia ser ele, né? Quem mais que não Paul Keres seria o vencedor dessa lista de campeões sem coroa? Como eu disse, só o Cortinói poderia rivalizar com ele por esse título. Já, já, eu vou explicar os motivos pelos quais eu coloquei o Keres em primeiro. Antes, eu queria mostrar algumas fotos da carreira. A gente está vendo aqui o jovem Paul Keres, tá? Nascido em 1916, falecido em 1975. Um jogador extraordinário, eterno vice-campeão ali dos torneios de candidatos. Um jogador com um estilo de jogo muito bonito. Vou mostrar algumas fotos dele aqui também, bem jovem. Ainda tinha essa pinta de galã aí. Keres, que também é um ótimo jogador de tênis, tá? Para quem tem essa curiosidade. Ele aqui, nessa foto, ele parece um personagem de algum filme do Quentin Tarantino, né? Está maravilhosa essa foto aqui. E o Keres, essa é uma imagem do funeral do Paul Keres. O Keres era estoniano. E essa é uma foto do funeral dele em Tallinn, capital da Estônia. E eu diria assim, seria o equivalente ao funeral do Ayrton Senna aqui para a gente, né? Você vê a comoção nacional. O Keres é um herói na Estônia, tá? É um herói nacional. Aqui você pode ver que tem um busto em homenagem a ele, tá? Tem também aqui, ó, uma pracinha. Acredito que seja na Estônia também. Há um outro busto dele aí jogando xadrez, certo? Aqui ele não anota lá do dinheiro na Estônia. E essa última aqui, que realmente eu não conhecia, que em 2016, em homenagem aos 100 anos da comemoração do aniversário do Paul Keres, foi lançada uma moeda comemorativa de 2 euros, se eu não entendi errado, também, com uma ilustração do Keres. Então, ele é um herói nacional. E não é à toa... Deixa eu escolher essa foto aqui, enquanto eu falo. Por que que Paul Keres e não Victor Cochinoy, tá? Eu acho que você poderia colocar um ou outro ali nas duas primeiras colocações. Realmente, é uma questão de gosto. Eu coloco o Keres na primeira colocação porque o Cochinoy, dentro de todas as dificuldades que ele passou, como um sobrevivente do cerco de Leningrado e de todos os problemas que ele viveu, ele efetivamente pôde lutar pelo título mundial no auge de suas forças, tá? E demorou um pouco. É um jogador que foi amadurecendo até se tornar muito forte, mas ele pôde tentar essa luta. Claro que um pouco atrapalhado também pelas circunstâncias da época. Mas Paul Keres, ele teve, por um acaso trágico da vida dele, da vida, né? Do destino do mundo, ele teve tirado algo que estava destinado a ser dele. Eu tenho convicção que Paul Keres seria o campeão mundial depois do Alecchini. Ele era o jogador que estava destinado a ser campeão mundial. O torneio de Ávro, 1938, um torneio histórico, maravilhoso. Também acho que todo jogador de xadrez que gosta da história, um dia tem que parar e olhar todas as partidas desse torneio. Esse é um dos torneios mais importantes da história. Paul Keres ganhou esse torneio de forma invicta, um torneio que teve todos os melhores do mundo na época, incluindo o Alecchini, Capablanca, a nova geração, a velha geração e a nova geração com Keres, Fein, Botvinnik. E ele ganha esse torneio sem perder nenhuma partida. Ele ganha 3, empata, salvo engano, 11, sem ter nenhum problema, assim, nenhuma posição difícil o torneio todo. E ele era o jogador que seria o campeão mundial. Só que o que aconteceu, como se sabe, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi particularmente difícil para o Keres. E para isso, nós precisamos entender o que aconteceu com a Estônia. Então, a Estônia era um país independente. Tanto que o Keres joga a Olimpíada de 1936, agora eu não me lembro onde foi. Ele até joga contra o, salvo engano, foi o Souza Mendes em 1936. Eu não me lembro quem jogou contra o Keres em 1936, mas ele joga contra um jogador brasileiro. Tá? Agora, realmente eu não me lembro se foi o Walter Cruz. Agora eu não me lembro, mas o Keres joga contra a equipe brasileira e ele representava a Estônia. Tá? Agora o que acontece? A Estônia, durante a guerra, primeiro, foi ocupada pela União Soviética, depois foi ocupada pela Alemanha nazista e no final da guerra voltou a ser ocupada pela União Soviética. E aí o que acontece? O Keres, quando a Estônia é ocupada pela Alemanha nazista, ele, primeiro, ele joga torneios em território alemão, tá? Até como uma forma de sobrevivência, a Alequine também jogou e ele dá uma entrevista em 1942 para um jornal dos territórios ali da Alemanha nazista e essa entrevista foi utilizada como forma de propaganda anti-soviética, tá? E quando a guerra estava terminando e a União Soviética então volta a ocupar a Estônia, o Keres temia muito pelo que ia acontecer com ele. na verdade ele até pergunta, ele pergunta pro, isso tá narrado no livro do Kasparov, pergunta pro Alequine se o Alequine acha que os russos vão cortar a cabeça dele e o Alequine diz que sim, que eles vão. Isso ele tava jogando um torneio na Espanha, mas ele decide voltar pra pra Tallinn pra rever a esposa e os filhos e tentar fugir pra Suécia, mas ele não consegue fugir e enfim. e muitas pessoas em situações semelhantes na época acabaram desaparecendo, se é que você me entende e o Keres não, a punição entre aspas pro Keres foi bem mais branda, ele simplesmente não pôde jogar um dos campeonatos soviéticos ali na época e não pôde jogar pra disputar um torneio internacional no pós-guerra em Groningen, se não me engano em 1946, tá? Um torneio importante e ele não pôde ir, que foi uma humilhação pra ele. Mas o pior realmente não aconteceu, tá? E o que se diz é que um dos responsáveis por isso foi o Botvinnik, que mexeu os pauzinhos pra que as coisas fossem mais brandas com o Keres. Só pra você entender o contexto e por que que foi tirado do Keres algo que era dele, tá? Quando termina a guerra, ele já não é mais a mesma pessoa, certo? O Keres teve que lutar pra sobreviver durante a guerra, tá? Enquanto isso, o que aconteceu com o Botvinnik? O Botvinnik, ele foi evacuado durante a guerra, ele foi, ele escreve pras autoridades e diz, eu preciso de tempo pra estudar xadrez, me preparar, mesmo durante a guerra. E teve o seu pedido atendido, ele ficou isolado e se preparando, tá? Estudando, se preparando, jogando os torneios que deu pra jogar nessa época, tá? Termina a guerra, ele voltou um monstro e com outras preocupações e também protegido pelas autoridades e aí ele já era mais forte que o Keres e, além de tudo, eternamente se vai discutir o que acontecia com as partidas Keres contra Botvinnik, certo? Tem gente que acha que o Keres sofreu pressão direta das autoridades soviéticas pra entregar as partidas pro Botvinnik, isso nunca ficou provado, mas, realmente, é uma coisa estranha que no Campeonato Mundial de 1948, o match-torneio, o Keres, esse jogador extraordinário que não perdeu nenhuma partida no torneio de Avro 1938, tenha perdido as quatro partidas iniciais contra o Botvinnik, que foi o campeão do torneio e só venceu a última quando o destino do torneio já estava selado. Então, claramente, o Keres não era ele mesmo quando ele tinha que jogar com o Botvinnik, tá? Eu acho, a minha opinião é que é muito mais algo psicológico, ele não conseguia lidar com o fato de que provavelmente uma pessoa que ajudou a salvar a vida dele, da família dele, certo? Que ele tivesse que vencer essa pessoa. E eu digo mais, será que a coincidência que o Keres em tantos torneios diferentes, ele tenha terminado na segunda colocação, ele foi assim em uns quatro torneios de candidatos, três ou quatro, ele terminou em segundo. Eu acho que, aí é uma coisa totalmente subjetiva, mas eu acho que ele se auto-sabotava, não que ele perdesse de propósito, mas que ele não estava pronto para enfrentar o Botvinnik no match pelo título mundial. Isso é algo que nós nunca vamos saber, não tem nada provado e documentado sobre o que acontecia nas partidas Keres contra o Botvinnik, mas o fato é que isso é algo que eu tenho convicção, o Keres teve o destino dele como nenhum outro aqui dessa série, porque vários tiveram por um azar assim, o próprio Rubinstein, enfim, tantos outros estavam próximos, o próprio Carl Schlechter quase foi, mas o Keres realmente, ele era o homem destinado a ser campeão mundial e ele não conseguiu cumprir essa profecia porque, por circunstâncias totalmente alheias a ele, tá? Então, isso dito, eu vou mostrar uma das minhas partidas prediletas do Keres que ocorreu justamente no torneio de Avro 38. Cá nós temos a partida Keres contra ninguém menos que ele, José Raul Capablanca e, verdade seja dita, já não era o mesmo em 38, apesar de ainda ser um jogador fortíssimo, mas eles estavam começando a ser atropelados pela nova geração, como eu disse, Keres, Paine, Botvinik, estava ocorrendo a transição, tanto que todos eles ficaram na frente do Capablanca e do Alecini nesse torneio, tá? Então, essa partida é interessante porque o Keres, ele tinha um estilo muito dinâmico, na verdade, o Keres tinha um estilo clássico, bonito de se ver, até pelas aberturas que ele jogava, é 4 de brancas, é 5 de pretos, ele jogava mais do que isso, mas as principais, assim, um estilo bonito de iniciativa, cálculo, tá? Mas essa partida ele joga, assim, de um jeito mais técnico e ele ganha do Capablanca de uma forma que ninguém ganhava do Capablanca, assim, dominando do início ao fim, como você vai ver. Capablanca deu uma força, jogou a francesa também, não sei porquê que o Capablanca inventou de jogar a francesinha aqui no torneio de Ávro, porque ele só ficava mal, assim, né? Foi, ficou jogando francesa e só se deu mal nesse torneio, em vez de jogar é 5, que era o lance predileto dele, enfim. E o Carey joga cavalo D2, que nunca foi o lance mais popular aqui, mas é um lance muito bom. D5, vem, é tomar D5. Meu lance predileto para as pretas aqui é tomar de dama nessa posição, para ser sincero. É até o que eu recomendo num curso aí da academia, mas é tomar D5 também, é totalmente normal, era o lance que o Koshinoy gostava aí, jogou em matches contra o Karpov simplesmente, tá certo? Então não pode ser muito ruim, né? E, curiosamente, tem um match desses que ele joga com o Karpov que ele não perde nenhuma partida da francesa. Ah, e nessa posição aqui, né? Um peãozinho isolado, é uma posição um pouquinho pior para as pretas, mas se você souber jogar essas posições, dá para jogar tranquilo, tá? É que muitos jogadores têm um temor exagerado de jogar com um peão dama isolado também, né? Enfim, o Capablanca joga aqui, dama E7, que é um lance duvidoso, tá? Não sei se ele estava esperando dama E2 aqui para ir para o finalzinho, mas o Keryl volta o Bispo, C toma D4, e rock, e agora ele tem que tirar essa dama daí, então ele joga dama C7, cavalo B3, E ele joga então com o Bispo em D6, que é duvidoso, porque ele vai ter que perder um outro tempo, assim, não sei se fica tão bem colocado, porque o cavalo vai ter que ir para E7 também, né? Se ele jogasse cavalo F6 aqui, cavalo toma A6, torre 1, e Bispo E7, ele consegue desenvolver as peças, colocando o cavalo em F6, esse Pocotó está melhor colocado aqui do que em E7, ele está mais ativo, digamos assim, né? Em vez disso, jogou o Bispo Daniel 6 aqui, duvidoso, cavalo toma A6, o Pou jogou B3, o Cavalo E7, Bispo B2, e rock. Legal, uma coisa que eu gosto desses torneios clássicos, assim, é que você, eu já falei isso outras vezes, é como um livro que você gosta muito, de vez em quando você reta, ler, como um filme, tem uns filmes que se estiverem passando hoje na TV, eu paro tudo e vou assistir, tá certo? Cada vez que eu olho eles, eu me lembro de alguma coisa nova, devo dizer, um desses filmes é Forrest Gump, tá? Pode não ser o melhor filme do mundo, mas ele me traz, me lembra de coisas e, não sei, eu gosto muito desse filme. Se estiver passando Forrest Gump, por exemplo, eu paro tudo e vou assistir. Se estiver passando dublê de corpo, eu paro tudo e vou assistir, tá certo? Como de vez em quando eu vou lá e revejo o gol do branco na Copa de 94, que, né, o único gol que me deixou num estado de alucinação completa, entrei em transe depois desse gol do branco, de vez em quando eu vou lá, a mesma coisa essas partidas, a gente vai revendo, vai se lembrando dos melhores momentos e esse aqui é um dos melhores momentos dessa partida, tá? Se estivesse lá no YouTube e você fosse fazer, né, os melhores momentos de uma partida de xadrez. Se alguém assistisse isso, esse aqui é um dos melhores momentos do torneio de Avro 38. Tá publicado em tudo que é livro essa posição com o lance que o Keres fez, que pra alguns pode ser algo banal, tá? Mas, olha, se o Kasparov diagrama essa posição, se o Keres diagrama essa posição, se o Dvoreks diagrama essa posição, alguma coisa tem, alguma coisa foi demonstrada aqui, tá? Você pode até tentar ver aí que lance você faria? É um lance que não tem nada de mais. O Keres simplesmente tomou esse outro pacotó aqui, você não vai dizer, tava esperando aqui uma coisa, um monte de gente vai falar, eu separava o cavalo G5, é o Keres, vai pra ataque, sacrifica o peão. Você fala, calma, veloz. Xadrez, você não precisa ser bruto o tempo todo, tá certo? Cavalo toma C6, ele é bonito dentro dessa profundidade da jogada, que é peão-dama isolado, normalmente você não faz essa troca pro cidadão não tomar de peão e dar uma arrumada na estrutura, fica uma posição de peões colgantes agora, que normalmente é melhor aí nessas situações. Mas o Keres fez isso porque agora ele joga C4 e ele vai continuar martelando na estrutura de peões, porque depois que ele tomar em D5, ou toma de peão e continua um peão isolado, mas com melhores perspectivas para as brancas, ou toma de Pocotó e aí você tem, além do mais, são dois peões aqui débeis, ok? Então, esse é um lance elogiadíssimo aí pela crítica especializada, digamos. Então, Bispe 6, jogou aqui o Kappa, dama C2, envolveu, Kappa tomou, ele já tá ficando numa situação desagradável aqui, já tem um Pocotó G5 que pode estar voando, tem um peão indo aqui para C5, esse bispeto aqui meio incomodado, então, Kappa já tava aqui ficando nervoso, né? Ele toma em C4, disputando, disputando, ela toma, e essa posição, eu não vou dizer que é pra você fazer um quadro assim, pintado por um grande artista, mas uma fotinho pra você colocar aqui, tem um espacinho aqui, podia botar ali, atrás daquela medalhinha, tá? Dá pra botar uma fotinho dessa, se fosse eu que tivesse jogado uma partida dessa contra o Kappa Blanca, certamente eu tiraria essa foto. Olha que posição bonitinha, cheirosinha, gostosinha, estrutura de peões melhor, bispo aqui, atacando o rei, todas as peças aqui, tá certo? Posição delicinha, teteia, total essa aqui, né? Mas, meu filho, daí a você, dessa posição ganhada do Kappa Blanca, são outros 500, né? Kappa faz esse plano malandro aqui, de passar a torre, até o Keres faz os lances da preguiça, às vezes, o próprio Keres no livro dele, eu tenho os livros de partidas do Keres, aliás, os livros do Keres são espetaculares, ele escreveu o livro do torneio de 1948, lá, que o Botvinnik ganhou, livro fantástico, e tem os livros de partidas dele também, eu tenho dois, duas, os dois tomos, um se chama The Road to the Top, que é o Caminho até o Top, e o outro, me esqueci o título, mas são dois muito bons também, e ele é um analista, assim, né? Ele sempre tenta, como o Kasparov, por exemplo, ele sempre tenta descobrir a verdade, assim, então ele diz que Dama C3 seria melhor, porque obrigaria a jogar F6 aqui, que é um lance meio feio, mas ele jogou o lance aqui pra ir no banheiro, como se diz, joga um H3 e não compromete, aí você tem tempo de ir no banheiro, e aí o Kappa joga esse torre B5, pra passar a torre ali, ele bota as torres nas colunas, beleza? Cavalo G6 e cavalo D4, a coisa tá ficando bem difícil aqui pro Kappa Blanca, que provavelmente imaginava que poderia jogar a torre D5 nessa posição, e aí ele ia tomar uma rasteira, que é cavalo, toma C6, eu acho que ele não viu isso, aí torre toma, torre toma e dá uma toma C6, e aí pá, torre toma D6, perde um peãozinho e certamente perde a partida também, né? Toma, toma, e aí vai cair o peão de A6, enfim, com a técnica do Keres, essa posição aqui já era. Então ele joga a torre B6, e aí o Keres parte então pra execução, ainda que essa partida vai dar uma outra volta, o Keres outra coisa que eu gosto muito é nessa questão de lances candidatos, que é um dos meus temas prediletos aí de cálculo, ele era muito forte também, sempre citado como um jogador que calculava muito bem, tem vários exemplos do Keres nos livros do Dvoretsky, por exemplo, tá? Aqui ele não tem perdão, cavalo E6, parece que é um lance que ganha imediatamente, mas o Kappa Blanca era malandro também, eu vou contar essa novidade pra vocês, não era fácil ganhar dele, a ideia é se o peão toma, toma E6, depois eu tomo aqui, tá? Massacre total, mas o Kappa Blanca diz que, o Kasparov diz que o Kappa Blanca ao toque o jogo não é uma B8 aqui, né? Que ele já tinha previsto, e a ideia é, se cavalo toma G7, jogar agora bispo E5 nessa posição, e esse cavalinho aqui pode ter alguns problemas, apesar de que as brancas continuam com vantagem aqui, bispo também é 5, e aí tem duas ramificações, se dama também é 5, dama G4, eu ataco a torre e depois eu consigo tirar o Pocotó, e se cavalo também é 5, aí vem a malandragem, dama C3, tá? Encontra rei, toma G7, F4, torre B5, torre E1, F6, toma, torre toma, e dama C4, e aqui, né, tá? Essa posição horrível, olha a estrutura de peões do pobre aqui, do capa, ficaria, né? Então, uma posição muito boa, mas o Keres não jogou isso, outro lance que ele poderia fazer aqui é simplesmente cavalo C5, bispo Toma Donatone, com um massacre também, posicional, mas o Keres, no fundo, ele era um jogador de ataque, né? Apesar de que eu considero o Keres um jogador universal também, ele jogava nas 11, né, como diz o outro, mas ele gostava mais era de atacar mesmo, né? Tanto, o jovem Keres, assim, para outros detalhes aí da vida dele, o jovem Keres, ele gostava muito de jogar partidas por correspondência, e ele gostava de jogar gambito do rei, era um jogador de ataque, né? Isso era o que ele curtia também. E outra coisa também, o Keres, ele sempre foi citado por todos os jogadores da época como um gentleman total, né? Um cara, assim, super cordial, uma postura impecável, todos os jogadores de xadrez da época, mencionam o Keres assim, eu acho que até por ele ser uma pessoa tão afável, de tão fino trato, um gentleman, tenha sido difícil para ele lidar com essa situação de eventualmente ter que jogar um match, por exemplo, contra o Botivinique, tá? mas isso é só uma suposição realmente. O Keres joga então o cavalo G5, atacando o peão de Fábio 7, do Rv7, defende, dama gatinho 4, ele tá aqui, ó, tentando acumular umas peças, dama e cavalo, vou contar uma novidade, pega aí, pega um caderninho, anote aqui essa coisa que ninguém nunca falou antes, dama e cavalo são peças que se complementam, tá? Porque o cavalo é o único movimento que a dama não tem é do cavalo, então elas se complementam e atacam muito bem, especialmente nessas posições de ataque ao rei, é uma combinação explosiva, ok? Então, espero que você tenha notado essa pérola de sabedoria, tá? Já citada por 200 mil pessoas antes de mim, mas enfim, bispo F4, atacando aqui a torre, torre C4, ah, e aqui, o K patinho é uma possibilidade melhor de defesa, que seria a torre E7 nessa posição, G3, por exemplo, bispo toma, dama toma, dama B5, apesar de que a posição, vamos ser sinceros, continua triste aqui, né? Claro, a vantagem das brancas, mas dá pra seguir o jogo. Em vez disso, então, o K joga a torre B5 e aqui tem a famosa posição com arremate ao gosto do freguês, que é, você pergunta pra ele, você quer um arremate bonito, um arremate elegante, um arremate com trocas bem forçado, um arremate que parece que você vai ter uma esperança, mas na verdade não tem, certo? é a famosa posição arremate ao gosto do freguês, mas o, talvez os freguêses mais exigentes exigissem esse arremate aqui, Torre toma F4, não pode tomar de dama porque cai a torre, então, se cavalo toma F4, cavalo toma F7, cavalo G6, nossa, isso é brutal, cavalo H6, se rei H8, torre D7, entram todas as peças aqui, imagino que se G toma H6, isso eu não analisei, mas também é 6, F8, e aqui deve ser também posição de dois mates pelo preço de um, Digamos, torre D7 seria o mate, mas parado, a ameaça não toma F7, bispo G7, talvez tenham outros mates também, certamente terão, mas esse aqui já é o mais simples, tá, então, contra a torre toma F4, outra hipótese é torre toma G5, ah, dama toma, dama toma F4, torre D8, torre toma, dama toma, cavalo F8, bispo A3, o Keres analisou tudo isso, por sinal, e aí ele fala que ele viu C5, e aí ele parou de analisar, né, porque esse bispo dá uma C5, dama C8, perdão, dama C1, e aí dama C8 é o arremate, na verdade, dama C1 e até o preto ganha aqui, mas o arremate agora é dama C8, que lance fino, né, esses lances calmos no final da variante, tudo tá defendidinho, e bispo toma C5 no próximo ganha, então, se nem o Keres viu isso, significa que pelo menos o Keres era humano, né, tá, a razão de que ele fez o cálculo certinho ali, e também aí ele viu o C5 e resolveu arrematar de outro jeito, né, tá, e manda cavalo também F7, se rei também F7, torre D7, também, todas as peças em cima aqui, então, o Kapa manda torre E8, tá, o cavalo tá meio preso aí também, né, então, ele jogou aqui G3, e, é, dama C8 jogou, porque se tomar aqui, acho que vem torre e toma F4 agora, meio chato, cavalo toma F4, dama G7, rei é 6, e dama F6, e se eu não entendi as regras errado, isso aqui é mate, você pode confirmar aí, tá, pra ver se as regras estão certinhas, então, aqui, G3, o, tá, não sei bem o que que ele deveria jogar aqui, acho que o Kasparov cita bispo G3, posição assim, por exemplo, dama toma, dama toma, ref7, nossa, mas isso aqui é muito triste, hein, isso aqui é pior do que levar mate, porque, você vai ter que sofrer ainda um tempo, e perder essa posição completamente arruinada aqui, então, o Kappa joga dama C8 nessa posição, e aí torre toma F4, claro que não pode tomar, porque leva mate, então, dama G4, torre toma, ref7, torre D7, e agora aqui, é uma questão, não é nem uma, uma questão de técnica, porque são dois peões a mais, nem precisa ter técnica aqui, pra ser sincero, então, só organizou um pouquinho as peças aqui, e aí ia começar a disparar os peões, e aí, finalmente, o Kappa Blanca abandonou, tá, então, uma vitória categórica do Keres, o Keres era muito forte em 1938, ele era muito novo, acho que ele tinha, é, 22 anos, né, em, durante o torneio de Avro, e, enfim, ele era o futuro do xadrez, tá, ele seria o campeão mundial, não tenho dúvida nenhuma disso, aliás, diz a lenda que, quando terminou o torneio de Avro, o Kappa Blanca, que queria, porque queria que o Alecini fosse derrotado, né, era o arquirrival, inimigo dele mesmo, ele diz que ele chama o Keres, pra uma reunião, pra dar alguns conselhos, pro Keres, e aí ele fala, pro Keres, por exemplo, nunca aceitar jogar um match na América do Sul, contra o Alecini, porque o Alecini tava cheio de amigos na América do Sul, e que, era pra ele não topar um match na América do Sul, certo, como nós sabemos tudo isso, né, não passou de uma ilusão, veio a segunda guerra, e os destinos de todos eles, seriam mudados aí pra sempre. Bom, esse é o meu campeão sem coroa, eu agradeço sinceramente, todo mundo que acompanhou os vídeos dessa série, espero que todos tenham gostado, e, nós nos vemos aí nas próximas séries, não se esqueça, se você gostou do conteúdo, de deixar seu like, e também de se inscrever no canal. A gente se vê nos próximos vídeos, um abraço.